Música 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 E boas pessoal daqui a noite também estamos em mais um vídeo para mais Um episódio da nossa grande série De Minecraft Survival Games Manos é verdade estamos aqui no CubeCraft para mais Um episódio ou melhor Mais um vídeo épico daqui da PVP, não é PVP Hardcore Mas estamos aqui no CubeCraft como sempre manos Survival Games, vocês já sabem manos deixar aí o vosso grande apoio Deixar o vosso grande like para apoiar aí a série Ao máximo, partilhar o vídeo com os vossos amigos Já sabem deixar nos comentários O que é que vocês acham aqui de Nightmare No CubeCraft a jogar Survival Games Por isso manos vamos já entrar na primeira sala E tipo até já Manos estamos aqui no primeiro mapa Fairytale Só com 8 players Porque supostamente haste-se a aventar todos com medo de vir contra mim Manos É quase o mais provável Vamos fazer rush E que corra bem Vamos ver como sempre, não é? Vamos fazer rush Rush, rush, rush Ok, nada de jeito Nada de jeito mais uma vez Espera aí, chestplate manos Espera aí, se eu perco isto sou muito mau Se eu perco isto sou muito mau Se eu perco isto sou muito mau Espera, espera, chestplate de Ima Manos Chestplate de Ima What the fuck dude É preciso ter-me muita sorte Espera, botas Ok, botas Mas será que não interessa aqui A oportunidade aos outros, não é? Como sempre Está aqui um player já Está aqui um player, está aqui um player Mas já está matando Vai já morrer Vai já morrer Vai já Anda cá Anda cá Ok, estás a fugir, estás a fugir Não fujas Não fujas, mano Não fujas Não fujas Aita Morte Primeiro aquilo, mano Primeiro aquilo Vamos trocar já aqui daqui Tem aqui melhores Pumba Pumba Aí que está Seis players Ok, mano Isto vai ser o survival game Mais rápido de sempre É o mais provável Vai ser só o aquecimento No início Olha como está a aparecer Não está aqui ninguém, ok? Não está aqui ninguém, não Não está aqui nenhum chest Está aqui o player Outro player aqui Anda cá, anda cá seu faggot Anda cá seu faggot Anda cá seu faggot Anda cá seu faggot O aquecimento está a ser fácil Olhem para os meus equipes Curtem, curtem É só o aquecimento O aquecimento é easy Dois players tombados Começaram só o oito Por azar, não é? Prontos, mano E eu por acaso Mal comecei a gravar Tenho aqui uma sala Calma Tenho aqui uma sala ao lado Entrei logo nela A pensar tipo Que se lixo Mas de facto ela não encheu Não tem mal Bem, eu quero é players agora Eu quero é players Quero PVP, mano PVP mesmo Tombar tudo Isso, 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 bang, bang Não tem aqui mais ninguém por volta Vamos procurar Eu tenho tempo Eu tenho tempo, mano Não quero estar aqui a enrolar muito Quero encontrar players E tomá-los a todos Onde é que tem mal Onde é que tem mal Não tem aqui ninguém Faz as bolas Bora, bora, bora O que é isso? Perde vida, não é? Perde vida ao otário Depois diz que perdes Não sei, não sabes porquê Vamos tentar palha toda fora Que não quero palha no meu otário Só palha Palhinha, palhão Bora, siga Aqui está Enchantment Está um Se calhar já dá para pôr um Um sharp na zona arma Mesmo para rasgar ainda mais O que já rasgo Cinco players Pelo menos encontrar mais dois Que é para ficarmos em deadmatch Comida Com bem termos comida Alto Asquilo de um player Aí está ali o nome Já temos mais uma kill Supostamente Não sei como é que o sócio estará Mas aí está, mano Que pena do caralho Olha que pena Oi, ok, buguei Olha que pena aqui do caralho Anda cá Anda cá, sócio Não fuga Oh, ele quando veio com o tipo Oh, o que? O gajo está full de equipes Como é que é possível? Está-se lagado, men Oh, não, não Dead fucking lag What the fuck Voltou atrás no tempo Ok, na boa, mano O cérebro das vezes está tudo fodido Não tem mal, não tem mal O gajo não fuga Não fuga Anda cá Tu não fujas de mim Ok, olha Vais para tu e E te dará um pouco para o deathmatch Aqui está, mano Deathmatch Muito easy Olha com o Golden Apples Oh, ainda vai correr mais fácil Este deathmatch, mano Curto Golden Apples aqui Comida como o que era Ok, deita os bifos fora Vamos deixar os bifozinhos Volta, mano, nenhum player Três players, mano Vamos para o deathmatch Com três players, mano Isto basicamente foi o aquecimento Deve estar a GG quase, certeza Agora rima perder em deathmatch Era muito mal Muito mal mesmo Mas vamos para o deathmatch, mano Por isso este xar e o boss grande like, mano Olha como é que eu estou Tipo uma sorte do craque no início Também só começaram com oito players Pronto, foi um A sala estava a começar Eu tipo, entrei Não tem mal Bem, este está full Ok, leather Está a Skoda mesmo Vamos comer Golden Apples Quando faltar tipo dois segundos Começar a comer agora E bora Vamos para a fight agora Isto está Um player Um player tombado Oh, oh sócio Oh sócio Não sei qual é a tua cena, não é? Não sei qual é a tua cena Não sei, não sei, pá Seriamente não sei Seriamente não sei qual é a tua cena Mas Mas Ganhei GG, mano Primeira vitória Isto foi só o aquecimento Manos, deixei o vosso grande like E vejo-vos na próxima Bem, mano Estamos aqui Depois do aquecimento Agora estamos Numa sala cheia de players Como os 16 Estamos num village Não é dos meus mobs preferidos Mas até se joga mais ou menos Vamos ver como é que vai correr E este começo aqui no chest É que convinha sempre uma vacância Vamos lá Estar com uma espada Ah, para chestplate Nada, nada, nada Agora Ainda bem consegui sacar uma espada Mas tenho ali uma espada Melhor que Pronto Que supostamente é que eu apanhei Um gajo com uma espada de pedra É preciso ter sorte, mano Isto no início é preciso ter muita sorte Consegui apanhar a espada Já dá para matar gajos Mas mesmo assim Tipo Yeah É aquela cena Ok, fiquei preso Oh, foda-se A sério É que um player, ok O que foi? 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 O gajo tem a espada de ima, manos O gajo tem a espada de ima Não sei como é que apanhou Oi Oh, dois tombados, dois tombados Calma, calma, calma Apenha as merdas Apenha as merdas Calma, calma Espada de ima, manos Espada de ima Espada de ima Estou, é tipo Arestes ainda Estou a lestes Estou a lestes Calma Espada de ima Espada de ima Espada de ima Depois tenho que ir por um bocado de merda Tenho espada de ima agora Concentração, concentração, manos Espada de ima é tipo Best shit in a world, best shit in a world, best shit in a world, espada de Dima, pera, 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 tem um player aqui debaixo, vou matei-o, chesplate de Dima, chesplate de Dima, manos, oh, 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 isto não é brincadeira agora, isto agora não é brincadeira, o que é que tem ali na água, botas iguais às minhas quase, ok, não há calças, chesplate de Dima, espada de Dima, eu não posso perder isto, eu preciso de calças agora, preciso de apanhar calças, oh, estou com uma sorte do caraça, pera, pera, acalmar, acalmar, eu não estou, man, porque eu não gosto de... se fosse uma moça, aí ia conversar outra, aí ia conversar outra, podemos sempre tentar, uma vez, o nosso amor, carinho, essas tretas todas, aqui um gajo, calma, ai, o gajo, apanhou do nada, matei-o, matei-o, calma, calma, matei-o, o meu gajo aparecendo do nada, eu não consigo matá-lo, oh, 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 Oh God! O gajo apareceu-me do nada, este gajo, manos! Este gajo apareceu-me do nada! Estou parando-se aqui a de pedra. Estou rolando sempre tipo com esta, para não mostrar a espada, e a gente apareceu e eu, haha, aparecia! Estou tipo, foda-se! Está aqui, está na cá, não fujas, não fujas, não fujas! Não fujas! Oh, foda-se! Sério que engravei? Ih, manos, está cheio de teias, na cá! Fucking teias, sério? Fucking teias de merda! Não vou conseguir apanhar o gajo, se calhar! Ah, corre, 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 mãe! Ai, corre, mãe que merda! Tu corre! Por que eu quero estar indo para o meio das teias, mano? Porquê, mano? Estou só a dizer que... Se tivesse ficado preso na puta das teias, mano, estavas morto! Estavas morto, mano! Estavas morto! Oh Jesus! Ai, fucking maricas! Kill sneakers and get some nuts! Anda cá, mano! Não fujas! Não fujas, mano! Estás indo devagarinho! Não fujas! Anda cá, anda cá! Ah, estou a ficar sem coisa! Oh, shit! Cá! 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 Matei, matei! Calma, matei, matei! Fogo, mano! 10 doenças há para trás de ti, mano! Foda-se! Estes que aies correu para caralho! Foda-se mesmo! Isto é que é pedalada, mano! Tiveste uma boa pedalada! Mas apanhei-te! Demorou! Mas apanhei-te! Pedalada do caralho! Isto só quer correr, mano! Só quer correr! Só quer correr! Onde está aqui as merdas todas para o chão? Não quero! Estas são boas merdas! Oh my god! Olha para isto! Isto é no que é de Kla-Kla, mano! Já agora! Quem não tiver a certeza... É no que? Vou deixar ali a... A outra! Para aqui uma Diren também, já agora! E Deathmatch! Vamos para Deathmatch! Estou mesmo bem equipado até! Muito bem equipado! Espada-se para o chão! Ih! São merdas estas! Tem que ter cuidado mas aí com os passos! Soube isso! Três players! Ok! Com espada Dima os gajos devem saltar de lado! Manda-lhe para mim! Espada Dima! Oh my god! Posso sentar tudo para o chão agora? Vamos para Deathmatch! Qual é a diferença? Diz-se para o chão! Não é que merda! Isso fica com as merdas! Está tudo para o chão! Assim! Põe-me assim! Isso! Ponto, mano! Vamos para Deathmatch! Pelo menos já estou bem boa gente! Por isso... Ok! Um control-o, mano! Estamos um control-o, Deathmatch! Também está o gajos mas estamos um control-o! Gajos de deserto está bem equipado! Quase certeza! Aqui isto não dá para usar! Nice! Saiam se faz sabor! Saiam porquê? Knight! O que é que foi, mano? Ei! O quê? O gajo também tem a espada Dima! Ih! Perdi! Não me acredito! What the fuck! Ei mano! Não me acredito! O gajo tinha a espada Dima! Ih mano! Que nervos! O gajo tinha a espada Dima! Também mano! Espada Dima! Ufff! Casimo! Pfff! E bem mano! Estamos agora aqui no desert! Depois da outra derrota! Eu não sei sinceramente como é que perdi! Eu tinha a espada Dima! Está melhor equipado que o gajo! Mas pronto! Fez o possível! Mas manteve-se na mesma! Porque acho que foi um bom PVP! E é o que importa! Bem! Chests! Ok! Menos apanho a espada! Not bad! Perdi muito tempo aqui a mudar a espada! E estes 3 segundos que eu perdi aqui ia poder estar a começar a correr pelo mapa fora! Não importa! O pessoal gosta de ir para cima da pirámide! Mas o meu objetivo não é! O meu objetivo é apanhar um chest mais abaixo! Bem! Siga! Está ali aquele chest! E vou lá aquele chest! Dá-me uma chestplate! Dá-me uma chestplate! Dá-me uma chestplate! Chestplate! Nada! Fuck that! Está aqui ninguém! Ok! Não está aqui ninguém! Ao menos não veio ninguém para esta zona! O chest foi só meu! O chestplate! Apenas 15 players! Só morreu um ainda! Também só morreu um! Já à menina agora começou! Não é? Já queria que morresse! Está lá na sério! Tombe aí! Tombe aí! Pega lá! Tombe! Pega lá! Pega lá! Pera aí! Tombe aí! O peito melhor equipado que eu fui tombar-lo! Oh my god! É o que lhe digo! Pelo menos tenho sempre as vezes bom PVP! Neste caso agora aqui tombei as 3! Com melhores equipes que eu fui tombar-lo! Como é que foi possível? Não sei! O resto é eleito! Bora Bora criar uma espada melhor Aqui onde é que eu me lei Tem espada, tem espada Ok, está a fugir Ok, já me viu Ficou tipo, ok Ei, mano, a sério Olhem a lag, mano A sério Oh, que graças Ou isto ou é do cérebro Ou é dos gajos Olha-me a lag que está a dar Ok, estás a charar-me para trás Porquê, mano? Porque sabes que eu ia te Ia ficar lá Estás tu a louco Anda, mano Olha, anda lá O gajos não corre Anda A espada de pedra dá-me um jeito do caraco, mano A espada de pedra dá-me um jeito do caraças Aí está, a espada de pedra Vai ser muito mais fácil já, mano Com a espada de pedra já tornei Está ali outro player Vamos atrás de outro player, mano Ao menos aqui tenta fazer o máximo pvp possível Que se eu menos perder Tentam ao menos fazer um bom pvp Para trazer os Vossos tipais também não querem vitórias Sem pvp nenhum Ok, vamos apanhar aqui O gajos sem caixos Estão aqui a façada pvp O gajos foi roubar a frag O gajos estava assouro O gajos estava assouro aqui Foi muito mal isto Foi muito mal Mas está morto É o que importa Vou me dropar tudo Que não quero Só palha, moço Isto é comida A espada de pedra Vou ficar com ela Pode ser útil Está aqui nem à minha volta Ok As projetas ao sítio Comida E siga, mano Siga Estou bem equipado, mano Full iron Basicamente Iron e chain Com espada de pedra É mesmo muito bom Sim, isto é aquele mapa Que tem A biblioteca aqui em baixo, não? Exatamente É, mas eu não vou mandar para ali, mano Mas é que se eu for para aquela zona O que vai acontecer é que depois não posso sair de lá Quando faltar mais ou menos Se fosse para a deathmatch ainda ia dar um salto, mano Já quero ver se tem ali coisas Ainda interessantes Tipo, pode ser que tenha ali qualquer coisa de dima Ou algo Uma espada de iron Ou assim Algo melhor Mas faltam oito players Eu não vou esconder ali baixo já Se tivesse ir para a deathmatch E um dima ali Mandava-me compensa Bem, sete players, ok Alguém já morreu também Agora tenho que procurar aí eu também mais, né? Combi trazer mais pvp Mas é para se está a me encontrar Já depois de matar, né? Deixa eu ver se vejo aqui alguém à volta Ah, pá, não há movimento Os gays estão todos acampados Certeza que deve haver uma time aí de dois Pelo menos Com sete players Ah, mano, ó Fogo Já estão os gays a fugir, mano Porquê? Não fujas, mano Não fujas Caraças Porquê é que vais fugir? E frente? Ah, pá Porquê é que vai matar o gays, mano? O gays tem botas de dima, mano Botas de dima Era só me enfrentar Ah, acabávamos com isto de uma vez por todas Anda cá, otário Anda cá, mano Pronto, já se vai pirar o gays Deixa eu fugir, pronto O gays quer fugir que fuja Isto tem medo de quê, mano? A sério Isso é only a fucking game Anda cá, pá Não fujas Vamos procurar outro player Siga É que se deve ter aqui, mano Não sei não é que deve ter aqui uma time E eu tipo E para deathmatches contra uma time É tipo É para perder É para perder Porque dois contra um É muito difícil Ou virou um Ou andam Não sei não Bem, mas estava aqui um gays Ok Será que isto aqui é time? Estão os gays aqui à pancada Vamos lá aproveitar-nos Espera Ah, mano A sério Caraças, mano É sempre times todos os dias A sério Foda-se Mas é só times Todo dia, mano Só times Bem, mano Isto hoje não está a correr Mesmo nada bem Tipo O primeiro foi Que é simplesmente ganhei O segundo Com full equipes Foi perder com gays Com equipes piores que o meu E depois o segundo Foi morrer para o meu time Por isso Estamos no terceiro Não, no quarto Sim, no quarto Whatever No quarto Era isto que eu queria dizer Não é o segundo Peixe Boa A apanhar peixe no início É mesmo fixe Bem Mandem para a água Erro comum Erro comum Epá Isto não era isto que eu queria fazer Ok Ainda bem que mandei para a água Ainda bem que mandei para a água Ao menos aqui apanhei chestplate E espada Mesmo não era este o meu objetivo Mas pronto É melhor este do que nada Não é De facto Ok Vamos montar aqui os FKs Um ouro Está aqui outro FK Vamos matar os FKs Mano Matei espaço aqui no mapa Aqui um FK também Olha lá Devo matar dois FKs Mano Já é sempre positivo Para depois vocês dizerem que eu não faço PVP Ao menos matei dois FKs Isto é fixe Dois FKs Bom vocês vêm jogar Survival games e matem-se FKs Faz sentido Mano Já o menos consegui ganhar Isso é o que me importa Mas já matei dois Menor O meu objetivo é até trazer PVP Não é? Mas pronto PVP é que é porreiro Player versus player E tal Está ali Ok Está ali um player Mas está aqui algo mais interessante Está aqui uma gruta E é preferível ir aqui do que ir ao player É a minha opinião Porque aqui não tem nada Não Ok Tem aqui um arco Vim aqui embaixo para nada Supostamente Pensei bem Se calhar vou ali embaixo Deve ter ali alto equipo Eu tenho chestplate mano Não estou mal equipado Agora a cena é que podia Se calhar Se tivesse ido ao player Tinha trazido mais PVP E se calhar tinha mais hipótese De ter ganho mais alguma coisa Mas pronto Agora temos que seguir em frente Não é? Agora temos que ir atrás do gajo Vou aqui ver se aqui há alguma coisa Não está aqui nada Ok Vamos seguir para a frente Estava ali um player ali de calado Ele agora deve ter pirado Quantos é que faltam? 10 players 10 players Falta muita gente ainda Muita gente Está ali outro chest Não Não tem chest nenhum aqui Ok Ok Siga 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 Estão ali dois Está final Bora 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 Vira-tele Vira-tele Tombado Ih Manda-se a disparvo Bomba Tombado Tombado Estou tomado Mano Tomado Estou tomado Estou tomado Ok ok Calma Calma Estou bem muitos Estou bem muitos Estou bem equipado Os gays estavam cheios de equipes Estou bem a malta toda Espera aí Mas ok Tenho espada De iron Setas Comida Não falta Se é fixe Quanto é que faltam players? 5 5 players não é muita gente Não é muita Algumas pessoas Algumas pessoas Agora convém manos É tentar Ganhar isto Não é? Já fizemos aqui um pvp do caraças Se quer ainda vou perder É o que acontece sempre É deixar aqui o que não quero Aqui dentro Para dar oportunidade aos outros Tirando ali aquela cena Claro Aquilo nunca deixa manos As espadas É outra coisa As espadas É outra coisa Manos Prints já vos disse Prints é na lobby Para vocês quando eu estou no lobby Deixa-me ficar às vezes Um bocadinho pará Tipo Porque ele tem o delay do tempo Não é? Para escolher as salas E é lá que vocês Têm de apanhar De que um player Pô Estava-se a sor Correio? Estava-se a sor Sempre a piada Mas pronto Epá Umas calças é que era fixe Epá Umas calças era mesmo Abacanes É que eu calças não tenho Não estou assim com muita defesa Nem que fosse umas calças de leather Mas é melhor ter umas calças de leather Do que não ter nada Não é? Melhor umas calças de leather Do que não ter nada Eu já estou bem mesmo Boé manos Boés guys mesmo Estão bem para esse IP5 E não é muita gente No survival games É boa gente Deixa-me ver aqui Vou pôr tudo aqui para dentro Isto não Isto não me apetece Ok Guarda isto Deixar ali aquela Ok Não tem nenhum player Ok Boa bem vai ter outra time outra vez Com a minha sorte Deve ter uma time outra vez Só com a sorte que eu estou hoje É o mais provável Se não tiver time Pronto Mano Se calhar é mais fácil de conseguir ganhar Tem ali uma Golden Apple Torna um bocadinho as coisas mais fáceis Mano responde Eu estou a gravar mano Estou a gravar E depois já busco isso Na lobby Ficou sempre lá um bocadinho No início Vocês têm que Está de um player Full Iron Mas tem espada de madeira Há que tentar Há que tentar Manos há que tentar Bora lá Arriscar Arriscar Há que arriscar Bora Bora arriscar no gajo Não fujas Não fujas Sócio Anda cá Anda cá Olha Não tenho arma Não tenho arma Não tenho arma O gajo nunca é dessa Não é Será Será que é verdade Será que você quis dizer Pronto Não o gajo tem cheiro Ok mano O gajo tem cheiro Tem que matar Eu não quero levar este gajo Para 10 metros Prefiro levar o outro Não faço ideia Como é que o outro está Mas Este sei que está assim Não é Pumba One heart Oh my god Ok O supostamente O outro gajo está sordo É porque ele está fake Acautai Esperavas é com a espada de iron Tu não esperavas é com a espada de iron Pronto Ao menos manos Consegui tombar este Já vai ficar em vídeo Estão bem boés Aqui neste Boés mesmo Quando digo boés são muitos Mesmo Agora não sei como é que está o outro gajo Mas parece que está com iron Bem Vamos 3 2 Primeiro golo da Apple Fazer resto no gajo Vamos tentar ganhar isto Matei GG O gajo estava a soro Mas consegui ganhar É o mais importante Oh my god Estava que não Estava que não ia conseguir ganhar 1 Aqui no fim Consegui ganhar 1 Vamos aqui para a lobby Estava muito lagado Para variar um bocado Para variar Já está Vamos aqui para a lobby Consegui ganhar o último Primeiro e último Para ele 2 no meio Também peguei times E paradi por estupidez Agora tive aqui um bom pvp Manos Também peguei que 7 ou 8 Acho eu Acho que foi 9 Foi um 7 Não tenho a certeza ao certo Mas deixem nos comentários Manos Quem conseguiu contar ao certo Quantas skills é que eu consegui agora Acho que foi um pai 7 ou 8 Mas pronto Consegui trazer um bom pvp agora Manos Aqui neste último Se todas me corram assim muito mal Hoje não foi assim um melhor dia Para gravar survival games Mas vocês já sabem que tem que ser Muitos vocês já gostam Já sabem Deixem o vosso grande like Apoiar a série ao máximo Partilhar o vídeo no facebook E em todas as redes sociais que quiserem Isso também ajuda sempre muito E pronto Manos Se sigam aí o canal Sempre aí a bombar Sempre o máximo pleno Por isso Daqui foi o nosso primeiro beijos Num próximo vídeo Fiquem bem E Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON